E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Rapazes, moças, senhoras e senhores, um prazer tê-los vocês novamente aqui na audiência do meu canal. Quem não me conhece, meu nome é Geraldo. Eu fiz esse canal e utilizo como blog. Gosto de abordar alguns assuntos e gosto de dar minha opinião também. Então, quem está chegando aí, gostaria que vocês fizessem a inscrição aí no meu canal para poder ajudar. Que curtam, que compartilhem, que também façam comentários, perguntas. Se vocês acharem que estão com alguma dúvida sobre algum assunto ou sobre algum vídeo, alguma matéria, o título do meu vídeo. Vocês entrem em contato aí para a gente poder trocar uma ideia, fazer uma amizade, enfim, trocar umas ideias aí. Porque a gente está precisando manter contato com as pessoas para poder suportar essa pandemia. Então, dessa forma, vocês me ajudam, eu ajudo vocês e a gente segue ainda a nossa amizade. Beleza? Então, vamos lá. A matéria de hoje é sobre as mulheres. Então, a mulher em si. A matéria que saiu num jornal é sobre uma situação aqui numa cidade aqui perto da minha. Então, vamos lá à matéria. Mulher é condenada por extorquir 600 mil reais do namorado durante cinco anos na cidade de Ubar. Companheira ameaçava acionar a justiça caso a união estável entre eles não fosse oficializada. Então, ela estava querendo casar com um rapaz e aí ela se sentiu no direito de extorquir o rapaz. Vamos lá. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, condenou a mulher a quatro anos de prisão, mais multa, por extorquir aproximadamente 600 mil reais de seu namorado durante cinco anos em Ubar, na zona da Mata Mineira. Ela ameaçava o então companheiro e sua família exigindo dinheiro em troca de silêncio. De acordo com a decisão, a vítima contou que a mulher constantemente dizia que o levaria à justiça para reconhecimento de união estável entre eles. Ela também exigiu uma quantia em dinheiro para não denunciá-lo por crimes que, segundo ele, não havia cometido. A condenada teve a ajuda de um comparsa, que também foi condenado a dois anos de prisão, mais multa. Ele tentou extorquir a nora da vítima, dizendo que a acusada teria oferecido três mil reais para que seus sobrinhos a matassem e exigiu dinheiro para convencê-los do contrário. Em primeira instância, Quinta Câmara Civil da comarca de Ubar condenou a mulher por extorção consumada e seu comparsa por extorção tentada. As penas foram fixadas em quatro e dois anos de reclusão, respectivamente, além do pagamento de multa. Recurso A defesa dos acusados recorreu alegando que não houve crime. A mulher havia dito que, ao dizer que estaria na justiça para reconhecer a união estável, ela não estaria ameaçando, mas fazendo um alerta sobre exercício de um direito. O relator desembargador Alexandre Victor de Carvalho afirmou que, além da vantagem ilícita na denúncia, consta que ela também pretendia acusar o então companheiro de um crime que ele nunca cometeu. Segundo o TJMG, em seu depoimento, o filho da vítima confirmou que o pai era extorquido pela companheira por saber do envolvimento dele em coisas erradas, mas que mantinha sigilo. Ele confirmou que as ameaças duraram cinco anos e que, segundo ele, ela teria extorquido aproximadamente 600 mil reais de seu pai. Em segunda instância, as condenações foram mantidas. Fim da reportagem. O que eu quero dizer sobre isso? Você que é um cara novo, tem uma condição financeira legal, ou você que muito sabe que eu faço vídeos sobre... Estava postando vídeo sobre a marinha, né? Hoje, você que tem uma profissão razoável, você que tem um salário razoável, você tem que tomar cuidado com esse tipo de mulher. Então, cuidado, não são todas, mas devido a essa situação de pandemia, as coisas estão difíceis, fazer compras pela internet está difícil, tem muito golpe. E vocês tem que tomar cuidado, principalmente você que utiliza aplicativo de namoro, tipo Tinder, Badoo e as Rappings, assim sucessivamente. Gente, eu participo, eu sou solteiro, né? Pra quem sabe, eu sou solteiro, eu faço parte desses sites de relacionamentos e você vê muita mulher dizendo que está com dificuldade, que não está trabalhando, que as coisas estão difíceis, que tem filho pra cuidar, que pede dinheiro pra poder comprar botijão de gás, pra pagar uma conta de luz. Gente, cuidado, cuidado com esse tipo de mulher, porque hoje as coisas estão difíceis. E está tendo golpe pra todo lado. Então, não exponha sua profissão, não exponha quanto você ganha, não conheça, não vá conhecer a mulher num lugar ermo, entendeu? Porque ela pode estar fechada com algum bandido aí, ser mulher de algum bandido e fazer uma maldade pra vocês. Beleza? Então, que fique de exemplo essa matéria, né? Segundo a nossa amiga aí, ela queria que o cara oficializasse a união. Uma coisa também que não precisava nem de colocar na justiça, porque ela poderia muito bem comprovar que tinha união e estava com o cara, mesmo não sendo casado. Mas enfim, ela preferiu extorquir o cara. Então, o que aconteceu com ela? Vai pegar uma cadeinha, né? Então, muito cuidado aí com quem vocês se relacionam. Beleza? Então, o vídeo hoje é rápido. Mando um abraço aí pra vocês. Entre em contato. Mais uma vez, se inscrevam. Curtam o canal. Deixem seus comentários. Façam perguntas. Estarei sempre aí à disposição de vocês pra gente poder entrar com a ideia. Beleza? Um abraço a todos. E ad sumos.